Todo mundo que eu vou embarcar Liga, liga pra alguém aí, vamos, vamos Coloca um negócio pra dentro aí, que vai dar certo Olha só, aqui ó, essas pessoas vão pra gente O que que é? Porra, a gente vem entrar Cinco minutos embarca Calma, não tá precisando Uma falta de respeito Uma falta de respeito Consegue, bota pra dentro Consegue, rapaz Você vai deixar três pessoas São seis pessoas É um palhaçada Não Eu tô acreditando A gente tem que comprar isso Eu tô de luz Uma palhaçada dessa Pô, não é só um momento não Não é só um momento não embarca Tem que embarcar agora Entra aí, vamos entrar aí Não, a gente resolveu com todo mundo Eu não vou ficar aqui nem ser oculto demais Falta de respeito Não vou Você é uma palhaçada Não vou Eu tô com certeza que todos Estariam no meu lugar Dez, quinze minutos pra todo mundo Já tava resolvido aqui, ó Se você resolveu Se você não vai explicar isso Se eu me desculpa Não tô te chamando Não tô te xingando Mas eu preciso gritar agora Porra, velho Quer falar o que aconteceu? A gente O voo da gente foi cancelado ontem Colocaram a gente no hotel Cancelaram Remarcaram o voo novamente Pra hoje E agora pegaram a gente no hotel Chegou aqui Faltam seis pessoas pra embarcar no voo Ela tá dizendo que não vai embarcar Porque o voo tá no horário Tem que partir Seguiu todo mundo E a gente ficou O atraso foi da van? Mandelatana Justamente Bruno Cortes Eu estou com o grupo Nós estamos todos São seis pessoas São seis pessoas São seis pessoas Tanto que a gente espera Todo mundo espera Pô Falta de respeito, Rafa Entra aí Entra aí Entendeu? Aquele bom Vem cá, moço Vem cá, moço Você 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 Esse moço aqui ó Nem tinha sido avisado É questão de buscar ele lá dentro Nós não vamos embarcar Nós viemos todos juntos Nós vamos todos juntos Não vamos Não vamos Espera 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 Porque o que eu fiz foi trabalhar hoje Pode perguntar pra todo mundo Por que E por que E por que O funcionário está dando garantir o impacto Por que O 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 que eu estou a perder? Discutir Eu estava já lá Mas é pra Espera aí, volte, espera aí.